E aí, gente, olha só, bem-vindos a mais um episódio do Lipe Travel Show, continuando essa semana a desbravar Las Vegas pra mostrar pra vocês como andam as coisas por aqui e o que vocês podem esperar quando se programarem pra vir. Episódio de hoje, então, ó, hotéis em Las Vegas, daí, né, como escolher, quais são as melhores dicas pra conseguir melhores preços, em que exatamente dias da semana são mais baratos, ó, e muito mais coisas, tá? Vou desvendar pra vocês a Strip, como é se hospedar nesses hotéis gigantescos, lotados de cassinos, grandes shows, muito restaurante, alguns que realmente a gente só encontra por aqui. Gente, muita coisa legal nesse episódio, então, ó, bora comigo. Então, vamos lá. No episódio anterior, mostrei o que é esta cidade, como ela foi erguida em pleno deserto, há pouco mais de 100 anos, e como desde o início sempre foi hipermoderna e realmente surpreende muito quem vem pra cá. Muitos dos seus hotéis são os responsáveis por todo esse sucesso. Na Strip, gente, não tem hotel pequeno. Vocês vão ver que os menores têm 1.500 quartos e chegam a hotéis enormes de 6.000 quartos, que parecem uma cidade. Hoje eu vou dar uma circulada por algum deles pra mostrar pra vocês, pra vocês entenderem do que se trata tudo isso e como é realmente difícil a gente decidir onde ficar sem antes ver um vídeo como este aqui que eu tô fazendo pra vocês, tá? Mas antes, ó, deixa eu contar uma historinha rápida sobre a expansão de Las Vegas pra dar uma contextualizada pra vocês o porquê da importância desses hotéis tão emblemáticos. Então é o seguinte, com a legalização do jogo nos Estados Unidos, em 1913, começa a expansão de Las Vegas. Em 1941, começaram a construir grandes hotéis com cassinos. Os primeiros foram The Ranch, o Rancho Las Vegas, e The Last Frontier, a última fronteira. A história daqui narra que muitos dos primeiros investidores vinham do Sindicato do Crime e o Hotel El Flamingo, o primeiro grande hotel e um dos mais emblemáticos, foi mandado construir pelo gangster Bugs Segal. Las Vegas é a cidade que mais cresceu nos Estados Unidos. Em 1940, não chegava a 40 mil habitantes. Em 1954, tinha 54 mil habitantes. E em 1995, sua área metropolitana chegou a um milhão. E o último censo, agora de abril de 2021, registrou população de 652 mil pessoas na cidade e na área expandida, mais de 2 milhões e 200 mil habitantes. E ainda, em 2021, ano da pandemia, Las Vegas recebeu, sabe quanta gente? 32 milhões de turistas vieram pra cá em pleno ano de pandemia. E claro, né, que pra atrair mais gente como complemento aos cassinos, Lá atrás, ainda, em 1950, a atividade musical foi se incorporando à oferta de lazer, seguida pelos espetáculos de teatro e de circo. O famoso Circo de Soleil tem por aqui, gente, 6 espetáculos fixos, tá? São uma das principais e mais legais atrações da cidade e da diversão. Pessoas do mundo inteiro viajam pra Las Vegas justamente pra ver os espetáculos sensacionais do circo, que só eles sabem fazer por aqui. E ainda, ó, tem os casamentos e divórcios express e todos aqueles exageros, né, o que faz com que a cidade cada vez mais se torne entretenimento pra família inteira. Inclusive, famílias com crianças têm vindo muito a Las Vegas. Gosto disso? Vamos aos hotéis. Como eu disse, não é fácil escolher por conta própria o melhor lugar pra ficar hospedado ou mais indicado, de acordo com o objetivo de cada viagem, pra cá, certo? Pois bem, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns deles, não todos, porque não caberiam todos nesse episódio. Esse assunto vai render, inclusive, gente, ó, alguns episódios com certeza, tá? Então, por isso que eu vou explicar pra vocês bem devagar, passo a passo, pra vocês não errarem quando virem pra Las Vegas. Vamos começar, então, por onde tudo começou? Pela Strip. Conforme disse no vídeo da semana passada, a Las Vegas Boulevard foi apelidada de Strip nos seus sete principais quilômetros. E, ó, e fica só nove minutos do aeroporto, o que é muito bom, né? E é onde realmente acontece de tudo. Só que é o seguinte, ó, vou logo avisando, tá? Se preparem, tragam sapatos confortáveis, porque vocês vão caminhar pra caramba. Seja dentro dos imensos resorts que vocês escolhem ficar e muito mais ainda, no trajeto de um resort pro outro, porque todos eles são interligados, tá? Mesmo que os hotéis sejam vizinhos, os percursos são enormes. Além de um sove e desce louco de escada rolante, passarela, trenzinho, ó. E aí, no verão, não se esqueçam que aqui faz 40 graus Celsius, tá? Essas ruas internas climatizadas que eles inventaram e os monorails, quando não tem as ruas internas, que são grátis, aliás, aí entre os hotéis, são realmente a melhor estratégia pra circular pro Las Vegas. Muitos hotéis aqui tem o transporte. Esse é o trampo. Ele leva pra três hotéis, depois tem outro que leva pra mais três. Então, a gente se locomove muito com o transporte de graça, que foi construído pelos próprios hotéis. Porque, como eles são da mesma rede, eles construíam todos os complexos deles e o transporte entre eles. Isso facilita bastante. York da Moderna. Primeiro, Mandalay Bay. Bom, primeiro que essa fachada dourada, né, de 43 andares do Mandalay Bay, reluz por toda a cidade. E é do grupo MGM Resorts, tem 3.209 quartos. O principal espetáculo fixo do hotel é o Michael Jackson One, feito pelo Circo de Soleil. Tem dentro também uma balada muito legal, chamada The Light, que é mega concorrida por aqui. E tem a maior área de piscinas de todos os resorts, tá? Tem uma com ondas de areia. Inclusive, eles trouxeram das praias da Califórnia e virou aqui Mandalay Beach. Ou seja, uma praia no deserto com areia de praia de verdade. E ainda, ó, esse hotel tem uma arena pra 12 mil pessoas que se chama Michelob Ultra Arena, onde sempre acontecem jogos de basquete, tanto masculino quanto feminino, várias lutas e shows de música. Aliás, já anunciaram pra este ano Charlie Wilson & Jodacy, J. Bowen, Cher, que finalmente volta a Las Vegas, dessa vez com um show gigante, que vai ser gravado pra virar um documentário da Netflix, tá? E esses são só alguns espetáculos, pessoal. Eles normalmente anunciam por semestre, tá? Por segundo semestre não tem ainda vendas abertas. Mas, ó, quem tá gostando dessa conversa e um desses shows vai virar motivo de uma viagem pra cá, então, olha só, link aqui embaixo. Corram, porque esses ingressos vendem absurdamente rápido, tá? Ah, outra coisa, e é no Mandalay Bay que fica um dos 11 House of Blues do mundo. Quem já teve em algum deles sabe que é uma casa de shows de ultra bom gosto. É onde o consagrado guitarrista mexicano Santana, em cima dos seus 74 anos de idade, se apresenta há alguns meses deste ano, primeiro semestre de 2022. Então, assim, ó, atenção roqueiros de plantão, Santana, no House of Blues, de Las Vegas, nesse primeiro semestre de 2022. Link pra quem quiser comprar ingresso, aqui na descrição, houseofblues.com. É também no Mandalay Bay que fica o Aquário de Las Vegas, que se chama Shark Reef Aquarium. Gigantesco, como tudo nessa cidade, claro. São mais de 2 mil animais, incluindo tubarões, raias gigantes, tartarugas marinhas verdes, ameaçadas de extensão, inclusive, piranhas, e até um dragão de Komodo. E pra quem gosta de mergulho, aqui você pode mergulhar com a maior concentração de tubarões exóticos do planeta, que você jamais encontraria na natureza, porque eles são de vários lugares. Link aqui pro Shark Reef Aquarium. Mas tá bom, Lipe. Mas quanto custa, então, dormir nesse lugar sensacional, e perto de todo esse monte de atração? Deem uma olhada comigo nos preços em dólares por apartamento por noite pra duas pessoas nesse calendário que eu tô colocando aqui pra vocês na telinha agora, que eu copiei do Google Flights na aba de hotéis deles. Vejam, ó, que tem dias da semana que esse luxo todo sai por 48 dólares por apartamento por noite, como vocês estão vendo aí, geralmente, no meio da semana. E nos finais de semana, o mesmo quarto não sai por menos de 300 dólares, sem falar nos preços estratosféricos de algumas datas específicas por conta de algum evento em um desses complexos sai do hotel que eu mostrei pra vocês. E como vocês podem ver, a notícia boa é que dá pra gente ter uma experiência de turista milionário se souber escolher exatamente a data da viagem de acordo com o preço do hotel. E isso, ó, não vai valer só pro Mandalay Bay, não, tá? Já vou contar pra vocês outros exemplos também impressionantes. Então tá aqui, ó, link pro Mandalay Bay, deem uma olhada nisso, vocês vão se impressionar com a estrutura desse hotel e com o gigantismo desse lugar. Fala se não é impressionante, gente, agora deixa eu falar pra vocês sobre outro hotel bem diferentão aqui em Las Vegas, chama-se Luxor Hotel, tá? Luxor Resort e Cassino, na verdade. Esse, na verdade, tem gente que adora e tem gente que acha uma verdadeira ode ao quiche. Na verdade, gostem ou não, não tem como não se impressionar com essa gigantesca estrutura em formato de pirâmide e com a esfinge na fachada e tudo isso feito em 1993, refletindo um conceito de arquitetura pós-moderna nos anos 90, só que vestido numa fantasia egípcia. É, gente, é sem dúvida um dos hotéis mais icônicos da cidade e que como os quartos ficam na pirâmide, as janelas são inclinadas. Foi feito em homenagem à cidade de Luxor, a antiga Tebas do Egito, tá? Inclusive, olha, ele tem o maior átrio do mundo. E os elevadores, pessoal, são inclinados, 39 graus de inclinação, tá? E também pertence ao grupo MGM Resorts, tem 22 andares e 4.407 quartos, 4 piscinas, cassino enorme, montão de restaurante e no quesito entretenimento, olha isso. Tem o Fantasy, que é um show de dança onde as meninas fazem topless. Ainda tem o Blue Man Group, que se apresenta também no hotel. E o American Got Talent Live Las Vegas, que também acontece no Luxor, o famoso AGT. E desde 2009, o Resort oferece a exposição Bares, que é uma exposição educacional sobre o corpo humano. E por fim, tem o Titanic The Articraft Exhibition, com objetos originais do navio Titanic, tá? E esse feixe de luz que vocês estão vendo aí se chama Luxor Sky Beam. Ó, escuta isso, é o feixe de luz mais forte do mundo, usando espelhos curvos para coletar luz e 39 lâmpadas de xenônio e projetá-las assim, ó, num feixe imenso e estreito. Em uma noite clara, a gente consegue ver esse fecho até 443 km de distância. Ah, e falando em luz, o hotel concentra cinco casas noturnas famosas em Las Vegas. Tem uma chamada Aurora e tem a que é considerada mega top por aqui, que é a LAX Night Club, uma das mais elegantes de Las Vegas, sem dúvida nenhuma, e considerada a balada preferida de todas as celebridades americanas quando vêm para a cidade. Então, ó, vamos dar uma olhada no gráfico de preços do Luxor. Uma noite em apartamento duplo a partir de 30 dólares. Fala sério. E de novo, fujam dos finais de semana, até porque as atrações não fecham em Las Vegas. Mesmo os clubes que eu citei abrem de quarta a domingo. Então, não tem essa de quero ir para o final de semana que eu quero ir na balada. Não, tem balada quase todo dia em Las Vegas, tá? Bom, subindo no mapinha, número 3, Excalibur. Outro hotel do grupo MGM Resorts. Esse tem 3.981 quartos, estilo castelo medieval e é onde fica o maior parque aquático de Las Vegas, tá? No quesito atrações, gente, o Excalibur tem três shows permanentes. Tem um que é clássico aqui que é o Tournament of Kings, que seria Torneio dos Reis, que é um jantar show, um retrato épico dos séculos passados adaptado ao conto do Rei Arthur, onde acontece uma disputa entre cavaleiros montados montando seus corcéis. E a gente assiste jantando em meio a um show de luzes e pirotecnia e aí a gente come usando utensílios originais daquela época, é bem legal. E os outros dois shows daqui são australianos. Tem um chamado Thunder from Down Under, que é um show de strip masculino para as mulheres, tá? E é considerado o melhor de Las Vegas. E tem também o The Australian Bee Gees Show, que é um show muito legal que homenageia o grupo australiano Bee Gees. Agora um fato curioso, em 2003, uma pessoa ganhou 39 milhões de dólares, uma das slot machines, que são os caça-níqueis do cassino deste hotel. E essa pessoa, gente, apostou com uma moedinha de 25 centes. Quem sabe, né? Você também não vai ter a sorte. Conta aqui pra mim se você conhece alguém que já ganhou alguma coisa num cassino e como foi que eu tô precisando aprender. Neste hotel fica um restaurante chamado Dick's Last Resort. Já ouviram falar? Onde o principal requisito do restaurante é que os garçons sejam desagradáveis, mal educados com os clientes. Em meio a uma decoração assim ridícula, a gente come em mesas de piquenique com toalhas de papel. Tá usando babadores pra adultos e chapéus de papel que tem insultos escritos neles. Tipo pras mulheres assim, ó, Real Woman Love Dick's. Ou então dão pros caras I Love Dick's. E se quiser guardar napo, os garçons jovem assim, ó, na tua cabeça. Eles nem vão até a mesa te entregar, tá? De onde eles estiverem. É um sucesso. Tá sempre lotado. Mas se preparem que os caras são realmente mal educados, tá? Tem que levar na esportiva. E quanto custa se você vai dar no Excalibur? Imagina vocês virem pra um hotel nos Estados Unidos e pagar menos de 20 dólares por noite pra duas pessoas. Claro que de novo no meio da semana, né? E olhem os preços do final de semana como ficam os salgados em relação aos outros dias. Então, ó, viva as quartas-feiras em Las Vegas porque essa é a principal dica, tá? Então, continuando. Entre o Excalibur e o Mandalay há um trem com três paradas gratuito pra facilitar passear por eles, tá? Vamos agora falar do Tropicana Las Vegas, tá? Bom, esse vocês devem conhecer já as imagens quem gosta de cinema porque é aquele que foi feito o filme 007 Os Diamantes São Eternos. Aliás, gente, não só esse. Mais de 20 filmes foram feitos nesse hotel. É só dar um Google aí que vocês vão encontrar. Tem um montão de filmes que vocês adoram gravados nesse hotel. Este é da rede Hilton Hotéis e como fica do outro lado da Strip é conectado ao Excalibur por uma passarela em cima da Strip. Perto dos outros esse até é pequenininho, tá? Tem 1.467 quartos tem uma área de piscina super famosa com cachoeiras e que inclusive é aberta pra quem não tá no hotel, tá? E é um hotel mais antigo que tá sendo remodelado esse ano e deve receber uma injeção de mais de 300 milhões de dólares de uma empresa de jogos chamada Bailey's Corporation então imagino que vai ficar isso. Em termos de shows aqui eles fazem o Purple Rain que é um tributo ao cantor Prince maravilhoso esse show. Pra quem falar inglês tem o Left Factory que é um show de comédia e tem um show chamado Legends in Concert que homenageia grandes cantores da música country americana tipo Shania Twain Dolly Parton Garth Brooks entre outros então ó quem gostar de sertanejo é um prato cheio esse show, tá? Então é o seguinte e quanto custa ficar num 4 estrelas com nota 7,5 na Strip? Gente, é o seguinte olhem aí os preços e depois vocês comparam com os outros vejam esse quadro, tá? de novo olhem terça-feira quarta-feira contra o final de semana vê se o Lipe não tem razão viva as quartas-feiras de Las Vegas só que é o seguinte eu vou parar por aqui gente, semana que vem eu volto com o complemento das explicações dos hotéis porque senão é muita informação junto eles estão tão fantásticos que vocês vão perder as informações vão ter que ficar voltando o vídeo um monte de vezes tem mais um montão pra mostrar pra vocês, tá? Nem mostrei os mais legais ainda se vocês olharem no mapinha vão ver que ainda não, a gente chegou na metade do mapa nem naquela parte nobre da Strip onde tem aqueles hotéis uau o importante é que vocês estejam entendendo estão entendendo? comenta aqui comigo se alguém ficou com alguma dúvida da localização da Strip como são esses hotéis, tá? e principalmente se vocês entenderem esse pulo do gato meu mantra viva as quartas-feiras de Las Vegas temos sempre que cair em Las Vegas numa viagem de segunda terça quarta e quinta nunca em outros dias, tá? porque os preços são realmente sensacionais e os cassineiros baixam os preços na metade da semana pra atrair mais turistas mesmo que você não jogue aproveita então os preços baratos dos hotéis e vai curtir a cidade, certo? e quem for novo por aqui se inscreve indica pros amigos comenta deixa like aqui pra mim, tá? seu joinha e segue o Lipe lá no Insta dele, né? semana que vem mais Las Vegas pra vocês episódio 3 tchau, fui! tchau, tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho